Eu não sou assim tão má Não me entrego sem pensar Qualquer um quer me julgar E na rua me apontar Poderia revidar Mas eu não sou assim tão má Flertaria Com você Onde todos possam ver Vou te dar a impressão Que entreguei meu coração Depois vou te abandonar Mas eu não sou assim tão má Poderia esperar O meu príncipe chegar E mais tarde descobri Que a vida eu perdi Em um sonho irreal Poderia só fingir Te enganar E te iludir E mentir Que não doeu Eu descobri Que me esqueceu Mas você pode apostar E não vai me ver E não vai me ver chorar Pois eu não sou assim Então má Então má E aí E aí E aí E aí E aí E aí